E aí, galerinha que curte o meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black Gamer, trazendo mais um vídeo pra vocês. Galerinha, vocês que estão tendo problema pra baixar o Assassin's Creed Revelations aí no seu Xbox One, eu vou te dar a solução aqui pra você resolver isso. E também quero comentar sobre o último vídeo que eu fiz. Essa aí é a minha gametag pra quem quiser me adicionar. X Romero Gamer, beleza? Então vamos lá. O último vídeo que eu fiz foi esse daqui, ó. Dois jogos gratuitos a mais na live japonesa. Ou seja, você tem que ir na live japonesa pra pegar o Max de Curse e o Explosio Man. Então, galera, eu já tô aqui na live japonesa e vou mostrar pra vocês o que vocês têm que fazer. Eu já tinha o jogo, então eu também não tenho certeza se ele está gratuito, mas eu já tinha o jogo. Então pra mim ele vai aparecer como adquirido. Ó, mas aqui agora já está aparecendo. No momento que eu fiz o vídeo, eu fiz exatamente assim que iniciou o dia 16. Então ele ainda não tinha atualizado a destra, ele não estava aparecendo. Agora já está aparecendo. E note que aqui em cima está escrito Games with Gold. Eu já estou na live japonesa. Vocês podem ver aqui que tem uma coisinha escrita aqui, ó. É um Y, não sei lá, o 842, que é a moeda lá do Japão. Não sei como é que fala o nome da moeda do Japão. Deixa eu ir na página inicial aqui que eu vou mostrar pra vocês, que eu estou na live japonesa. Note que ali em cima, ali do, 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 da parada do Porsche, lá está tudo, tudo escrito em japonês, tudo doido lá, escrito doido. Aqui mesmo, ó. Aqui mesmo, aqui no íncone dos jogos gratuitos, está escrito em japonês. A gente clica ali. Iremos para Game with Gold. Então, aqui o Max The Curse of Butterud, ele está escrito, ó, gratuito com gold. Se você tiver gold, você vai lá e pega ele gratuitamente. Então já é um jogo a mais. E também o Rising, que é normal, do mês passado. E o Explosion Man, aqui o meu já está adquirido. Então eu não sei. Aqui ele está com o Games with Gold. São os games gratuitos do mês de agora, o mês de abril, né? Então, galera, é pra funcionar assim. É pra vocês conseguirem pegar ele assim. Mas como eu já tenho, não aparece pra mim pegar. Já aparece adquirido. Então, vem. Vocês que tentaram fazer esse processo, coloquem aí no comentário se vocês conseguiram pegar ele. Que tem gente falando que ele não está gratuito, que ele está pago. Mas ele está na aba Games with Gold. Ele pode não estar gratuito pra nós aqui. Mas ele está gratuito sim na live japonesa. Então eu não tenho certeza se você vai conseguir pegar ele aí da live BR. Mesmo você indo pra live japonesa, eu não sei se você vai conseguir pegar o Explosion Man. Mas aí deixa no comentário aí se vocês conseguirem pegar o Explosion Man também. E se pegar também ou se não pegar, também não faz diferença. O jogo é uma bosta, tá ligado? Mas é um joguinho pra você testar a mais aí. E agora, galera, vamos aqui para o site. Vocês vão fazer o seguinte. E outra coisa também aqui. Eu fui pelo site e pesquisei o Explosion Man pelo site. E coloquei no Japão. Pra você colocar no Japão, só você vir aqui embaixo, onde tem esse mundo aqui. Tem um ícone aqui da bolinha mundial. Você vai clicar ali. E vai abrir uma página de linguagens. Aí, no caso, eu coloquei aqui, Japão. Tá ligado? Coloquei Japão. Depois é só você colocar Brasil de novo, que é o Brasil. Coloquei Japão e fui para a live do Japão. Vamos voltar lá. E pesquisei o Explosion Man. Pronto. Voltando aqui. E se eu não me engano, eu não conheço nada de japonês. Mas isso daqui, que está escrito em amarelo, quer dizer que o jogo está gratuito sim. Que ele está aqui o valor ou grátis com gold. Tá ligado? Então, qualquer coisa, se você não tiver nenhum cartão de crédito na sua conta, para não cobrar nada no seu cartão de crédito, tenta pegar ele por aqui. Tenta pegar ele pelo site. E se você não tiver cartão de crédito, você só vai conseguir pegar ele normal. Se não tiver, ele não vai te cobrar nada. Tá ligado? Ele não vai te cobrar, porque também não tem como comprar com essa moeda aqui com cartão de crédito brasileiro ou internacional. Então, tenta pegar ele pelo site, se você não conseguir pegar pelo Xbox One. E aqui, o mesmo caso, você vai fazer com Assassin's Creed. Só que você vai fazer na Live BR mesmo. Você vai pesquisar lá, Xbox Live. Deixa eu fazer o processo para vocês verem aqui. Vai pesquisar Xbox Live. Vai dar um Enter. E aqui no primeiro, Xbox Live. Ou se não, aqui também é Xbox Site Oficial. Qualquer um dos dois aqui é a mesma bosta. Clica aqui. Feito isso, você vai logar a sua conta ali no Enter. Você vai logar a sua conta que você usa no seu Xbox. E vai pesquisar Assassin's Creed. Assassin's Creed. Dá um Enter. Pronto. Espera carregar. Aqui embaixo você vai ver. Primeiramente, você vai ver do Xbox One. Todos os títulos Assassin's Creed para Xbox One. Embaixo você vai ver todos os títulos Assassin's Creed para 360. E o que está gratuito esse mês, é esse daqui. Está até escrito aqui embaixo. Grátis. Assassin's Creed Revelations. Você vai clicar sobre o jogo e vai pegar ele aqui. Aqui no site. Porque esse jogo não está tendo como pegar ele no Xbox One. Ou você pega ele pelo site. Ou pelo próprio Xbox 360. Mas pelo Xbox One não funciona. Eu já peguei o meu. Aqui, já comprado. É só você vir aqui e baixar para o 360. Pronto. Ele já vai baixar. Aí sim você vai no seu Xbox One. E vai na aba instalar. Ele vai estar lá. Vamos ver aqui no meu. O meu acho que já deve ter instalado já. Ó, já está instalado. Já está instalado aqui já. Assassin's Creed Revelations. Beleza, galera? Então é isso aí. Você vai fazer tudo isso aí que eu falei. Você vai fazer. Vai lá na live japonesa. Tenta pegar o seu Explosion Man lá. E o Max of the Course Bolterwood. Se você não conseguir pegar o Explosion Man lá. Volte. Vai pelo site. O mesmo processo que você fez pelo site. Para pegar o Assassin's Creed. Você vai fazer. Para pegar o Explosion Man. Beleza? E também, galera. Vai na live coreana. Tem mais um joguinho gratuito lá. Que a galera está avisando aí. Que é o T-Banner Saga 2. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui também. Para vocês. Para ver se dá para pegar. Eu já tenho um joguinho também. Então para mim eu nem fui. Você vai fazer o seguinte. Você vai cá embaixo também. Pode fazer pelo site mesmo. O Assassin's Creed rodando lisinho no Xbox One. Minha internet está lenta aí. Por isso que está dando uma travada. Mas no Xbox aqui na tela da TV. Está rodando lisinho. Muito lindo. Vamos voltar. Vamos voltar para o assunto que interessa. Então vamos lá. Cadê? Coreia. Vamos ver aqui onde está a Coreia. Aqui. Coreia. Com K. Estava procurando um conselho. Não achei. Então vamos na Coreia. Só interromper o stream aqui. Porque está atrapalhando. Eu mexer na internet. Então vamos lá. No site da Coreia. Aqui não precisa traduzir. Deixa a porra assim mesmo. Vamos lá. Nós vamos pesquisar aqui. T-Banner Saga 2. Pronto. T-Banner Saga 2. A galera está falando que esse joguinho aqui está gratuito. Na live da Coreia. Eu não tenho certeza. Mas dá uma conferida aí. Aqui. Não está aparecendo nada de grátis aqui. Sei lá. Mas dá uma pesquisada pelo Xbox One mesmo. Por aqui no site. Aqui não está aparecendo. Mas pesquise no seu Xbox One. Tanto é que eu compartilho o conto com um amigo meu. Mas ele não avisou. Mas eu acho que ele pegou esse jogo. Porque esse jogo apareceu instalando no meu Xbox. Deixa eu até mostrar. Agora eu já parei o stream aqui. Mas ele apareceu instalando no meu Xbox. Eu até deletei lá. Porque eu não quero jogar essa porcaria. Mas tem gente que fala que esse jogo é bom. Mas eu não gosto. Agora dá uma conferida aí. Como eu falei para vocês. Beleza? Então é isso aí galera. Essa dica desse vídeo foi isso aí. Você pegar agora o T-Banner Saga 2. Tentar pegar lá. O Explosion Man. O Max of the Course Boatelude. E como pegar o Assassin's Creed. Também pelo site. Beleza? Então é isso aí galera. Tamo junto. Valeu. É nóis e fui.